Orhun, Hira e Ali foram para o parquinho. Ali não gosta de jogar parquia. Hira quer que ele jogue. Depois de um tempo, ele entrou em ação. Hira subiu no balanço. Então ele começou a sacudir Ali dizendo, olha, é muito divertido. Vamos, venha também. Orhun e Hira sentem muita pena de Ali, que ainda está parado. Hira se levanta no balanço. Ali dá uma olhada em Hira. Hira vai até Ali e estende a mão. Ali imediatamente pega a mão dela. Eles começaram a se afastar de onde Orhun estava. Eles caminham para o outro lado do parque. Claro, com Orhun por trás deles. A nova parada de Hira é a gangorra. Ele pergunta a Ali docemente. Ele diz, olha, vamos brincar aqui juntos? No entanto, Ali ainda estava de pé e olhando silenciosamente ao redor. Provavelmente Ali nunca esteve no parque antes. Ele não sabe disso. Por outro lado, é uma situação difícil se acostumar com o novo tio e a nova família. Hira tenta persuadir Ali, mas não funciona. Orhun respira fundo. Será difícil para Ali se acostumar com eles. Orhun está ciente disso. Para o vendedor passando. O irmão que vende algodão doce vai até eles. Orhun, podemos ter um, por favor? O irmão, o vendedor, pega um e entrega a Ali. Ali mal aceita. Ele ainda tem medo deles. Orhun paga pelo algodão doce. Virando-se para Ali, ele pergunta afetuosamente, você gosta de algodão doce? Ali não responde. Orhun diz, você nunca comeu antes? Hira tenta forçar uma risada. Ali entrega o algodão para Hira. Hira pega o algodão doce e tenta abri-lo. Mas ele não pode. Orhun pega e abre. Olhando para o algodão doce em sua mão, Hira diz a Ali, que lindo. Parece uma nuvem. Após seu discurso, ele pega um pedaço e come. Também tem um gosto muito bom. É como pegar nuvens do céu e comê-las, diz ele, olhando para Ali. Ele realmente quer encorajar Ali. Orhun conta que sua mãe não permitiu quando ele era criança. Seu pai costumava comprá-lo e comê-lo às escondidas. Mas ele diz que não se lembra do sabor. Hira entrega o algodão doce para Orhun. Orhun também pega um pedaço e o come. O olhar de Ali é inseparável do algodão doce. Ele afirma que Orhun é lindo. Hira entrega o doce a Ali. Por fim, Ali pega um pedaço e come. Orhun e Hira se alegram com essa visão. Ali também lhes dá doces. Eles agradecem. O comportamento de Ali deixa os dois felizes. Eles se olham e riem. Olá amigos. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o like, assistir o vídeo até o final e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos.